A Capa Morena, chega aqui, traz alegria pra Capa Morena Pega e singela, é a mais bela que há Todo mundo vê, todo mundo viu Ela é a cara do ritmo da Silva Morena Chega aqui, traz alegria pra Capa Morena Pega e singela, é a mais bela que há Todo mundo vê, todo mundo viu Ela é a cara do ritmo do Brasil A Morena, ela é a cara do ritmo do Brasil A Morena, ela é a cara do ritmo do Brasil Eita, no ar mais um Ritmo Brasil E no programa de hoje nós vamos homenagear os pais desse Brasilzão Já que amanhã é o dia deles, claro E eu vou começar trazendo aqui pro meu sofá Eu nem me acredito Um paizão, viu gente E além de paizão, ele é um dos maiores artistas do país Eu sou fã de carteirinha dele E hoje eu tenho a honra de recebê-lo em nosso programa Vem pra cá, Rony Voo! Muito obrigado, meu bem Meu bem Meu bem Vocês são meus dentes Ai gente, esse cara é um gentleman É um príncipe, é um rei Elegantésimo E eu tenho a honra de recebê-lo aqui no meu sofá Obrigado, querida, pela oportunidade de estar com você Que fazia tanto tempo, né Que eu não estava aqui junto Você está sempre dentro do meu coração E você também Obrigado Mas assim, fisicamente, próximos, faz muito tempo Como que amanhã é dia dos pais? Como é que vocês costumam comemorar na tua casa o dia dos pais, Rony? Normalmente com o almoço Mas essa coisa começou Você sabe que eu fui pai com guarda de filhos, né Eu criei a minha menina mais velha E meu menino mais velho Sozinho Você tem três filhos, né Eu tenho três filhos O outro já teve mãe Porque os dois mais velhos A mãe foi eu Por isso meu apelido Foi mãe e pai Ah, sim, olha só E na verdade, você tem ideia Eu tenho uma felicidade Eu ganho presente no dia das mães e no dia dos pais E ainda ganho cartão Olha A Alessandra, minha filha mais velha Ela sempre manda Um dia eu estava tão mal Eu tenho que contar isso Eu nunca contei pra ninguém Eu estava abatido Dia das mães Mas eu estava numa situação dramática Pra baixo Deprimida Mas por quê? Eu não sabia por quê Minha filha estava em Nova York E eu não sabia por quê Que eu estava triste assim E meu filho Pela primeira vez O mais velho Me convidou Pra fazer Pra almoçar na casa dele A comemoração foi na casa dele Pai, você está pra baixo? O que houve? Não sei o quê Daqui a pouco Alguém me liga Não sei, eu já tinha armado o canalha Aí eu atendo Alô Pai Feliz dia das mães Que lindo Que lindo Acabou o Malmora Acabou tudo Lembrou de você Numa data tão especial E a Cris, claro Mãe do Léo Do Caçula Do Caçula Ela me ajudou A criar os mais velhos A Kika é minha amiga de infância Nós estamos casados há 34 dias Perdão, anos Que lindos Anos Somos Nós somos como Eu costumo dizer o seguinte, Fá Quando as pessoas me questionam Em relação ao relacionamento Ah, não existe esse negócio De metade da laranja De tampa da panela Existe Nós somos a imagem viva disso Existe sim Tem sempre Um sapato velho Para um pé doente Você não tem a dúvida disso Nós estamos juntos há 34 dias Para você ver Então, gente Eu preciso achar o meu sapato velho Será que eu sou o pé ou sou o sapato? Agora não sei Não tem ansiedade Meu Deus do céu Que coisa Não tem ansiedade que aparece E às vezes está muito mais próximo da gente Do que nós imaginamos É, lógico Você vê ela tua amiga, né? A minha melhor amiga Tem uma coisa que eu vou confessar para você Que é meio estranha Conta O pior é que eu Eu Confessava para ela Todos os casos que eu tinha Com as bonitinhas e tudo Porque ela era a minha confidente Eu tinha que fazer isso e tal, né? E de repente Aparecem aquelas bonitinhas na TV Nossas colegas, né? Não boge nenhuma de você Ela diz assim, ó Ali, ó Pegou, né? Você pegou Não, gente Olha, tem que ter um jogo de cintura Formiga Dá um telefone Não, um microfone Para a Cris Porque ela tem todo o direito De resposta Cris Conta essa Como é que você aguentava Essa do Rony De ficar aí paquerando Te contando das meninas Então É, eu cresci Acho que eu já nasci amando esse homem Que lindo Mas eu fui acostumando Que a vida dele é essa Né? Ele é assediado Ele é um homem bonito Ele é galanteador E eu não posso fazer nada Apenas levar ele para casa depois Levar ele para casa depois E tem uma coisa, né Cris? Ele é fiel a você Não interessa o restante Eu acho que o homem É que dá segurança Para uma mulher Qualquer homem Não precisa ser artista Não precisa ser nada Se ele não der segurança Acaba a relação ali Não tem jeito Não é? Eu também acho E a relação de confiança É importantíssima, né? E uma outra coisa Essa pulação de cerca Dos dois lados O relatório Wright fala Que as meninas estão traindo Muito mais do que os meninos Eu não Boa Cris É que para qualquer regra Tem que existir a exceção Senão não é regra Não é? Então, tanto as meninas Quanto os meninos Se está tudo dando certo Por que pula certo? Para que, gente? Dá um trabalho danado Eu já fiz isso Ixi Há muitos anos atrás Sem a Cris, né? Não, ela não Pelo amor de Deus É horrível O que que acontece? Depois tem separação E você tem que ligar Para a sua Para a sua ex-parceira Para a sua ex-companheira Que foi maravilhosa E dizer Perdão E eu fiz isso Você é digno Ainda bem, né? Você é um homem elegante Outro dia mesmo Maurício Manieri Esteve aqui Ele estava falando Que muitos amigos falam Ai, por que você não trai? Ele fala Porque a minha relação É muito maior Do que trair com qualquer outra pessoa É lógico Você tem que colocar na balança Se tudo dá certo Está certo Por quê? Para quê, né? Atrapalhar Não tem sentido atrapalhar Então É exatamente isso Mas nós É que muitas vezes Você, muito jovem Eu comecei essa carreira Com 21 Para 22 anos O assédio era monumental Naquela época Tanto que E os hormônios, né, Cris? Aqueles hormônios, né? Vish Vish Maria Não é só Não é só a testosterona, não, Kika São outras coisas Você sabe que o assédio Era tão absolutamente brutal Que muitas vezes Você perdia a cabeça Garoto De tudo, né? E perdi E eu tenho que confessar isso Não é que não estivesse bom Estava Eu não sei por que cometi Essas bobagens Para me arrepender O resto da vida Não Encontro a Cris Está tudo bem E aí